Eu sou o capitão Gustavo, sou piloto do primeiro grupo de defesa aérea na base aérea de Anápolis e fui um dos pilotos que pude realizar o curso operacional do Gripen na Suécia. Esse aqui é a versão NG, que futuramente vai estar equipando a nossa farceária brasileira. Com um aspecto geral da aeronave, nós temos aqui a manete de potência junto com os vários interruptores que juntamente com o MANCH formam a tecnologia que nós conhecemos como ROTAS, Hands on Throttle and Stick. Esse sistema é importante que permite ao piloto, praticamente sem tirar a mão da manete ou do MANCH, operar praticamente todos os sistemas mais importantes e relevantes da aeronave. Isso permite com que o piloto não tenha que tirar a mão dos comandos para efetuar manipulações. Aqui é o Left Hand Control Panel, que permite ao piloto a interação de dados, inserção de dados e comunicação com a aeronave. Temos o nosso Display Central ou Wide Display, que permite o piloto selecionar quais telas ele vai querer visualizar, como por exemplo, tela de radar, tela de display tático, alguma imagem, fotografia ou outro tipo de display que pode ser mostrado. Aqui é o conhecido como Upfront Control Panel, que permite ao piloto também com o painel da esquerda fazer a inserção de dados. E o Head Up Display, que possibilita aqui o piloto a visualização das informações essenciais para a manutenção do voo.